O FIFA 99, lançado em 1998, representou um marco na evolução dos jogos de futebol. Naquela época, a tecnologia estava dando seus primeiros passos, mas o FIFA 99 já impressionava com gráficos mais avançados, trazendo os jogadores para o mundo tridimensional de uma forma que nunca tínhamos visto antes. Quem aí lembra da trilha sonora épica do FIFA 99? As músicas eram uma mistura de pop, rock e música eletrônica, e até hoje, quando ouvimos essas faixas, somos transportados instantaneamente de volta para aquela época dourada dos videogames. Uma das coisas mais legais do FIFA 99 era a variedade de seleções, times e jogadores reais disponíveis. Os gráficos eram avançados para a época, e os desenvolvedores investiram em detalhes que impressionavam os jogadores. Era possível notar as expressões faciais dos jogadores, tornando a experiência ainda mais imersiva. Sem contar com as inovações nos modos de jogo, como o modo carreira que começava a ganhar mais profundidade. Assim, o FIFA 99 conquistou o coração dos fãs de futebol virtual. Hoje, ao olharmos para trás, percebemos o quão importante esse jogo foi para a evolução do gênero esportivo nos videogames. Se você teve a oportunidade de jogar o FIFA 99, compartilhe suas lembranças nos comentários. E se você é mais novo, que tal dar uma chance a esse clássico?